Olá pessoal, coluna Economia e Negócios direto de Washington DC, capital dos Estados Unidos. Estamos aqui em frente à sede do Departamento do Tesouro Americano, responsável pela política monetária dos Estados Unidos na emissão dos T-Bills e T-Bounds, que são os títulos de dívida do Tesouro Americano. Então é aqui que são feitas as reuniões e também as políticas no que diz respeito à condição da política monetária aqui dos Estados Unidos da América, da administração do déficit público americano, bem como políticas de desenvolvimento econômico. Fica a dica, acompanhe os nossos vídeos e um forte abraço a todos!